Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como é que é o meu Natal. Primeiro a gente janta, depois começa a primeira, é claro, e vai abrir os presentes. Olha, ai, gente, o Natal de... Eu te fiz. Uau, nesse Natal eu estou... O trabalho é bem mais duro, porque eu tenho que ajudar a Lela a abrir os presentes. A Ana vai ajudar você, meu amor. É difícil isso aqui, tá? A Lela está interessada mais nos pacotinhos do presente. É! O que é? Ah, é super legal esse aqui. O negócio é que a gente põe no pé e tem que ficar girando. Agora eu vou abrir o meu segundo presente. Ah, não, agora está de trabalho. Vamos ver? Caderninhos para atividades. Pessoal, eu estou aprendendo a letra curtiva, então esse caderninho vai ser bem bom para mim. Uau, linda! Uau! Uau! Uhul! Uhul! Você vai gostar. Muito bom. Você vai brincar com essa cozinha. Ah, meu Deus! Você vai brincar com essa cozinha. Uau! Você é demais! A gente vai brincar bastante disso lá, Nathaca. Com certeza! Com certeza! Não! Ah! Não! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! É um laboratório para fazer muitas experiências, hein? Eu não quero ninguém explodir na nossa casa, hein? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Cara, cara, não! Ah, vira letra! Vamos lá, não tem hora! Vamos, 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 vamos! Tinha uns 65 orações. Olha que bonitinho! Que lindas, né? Olha! Uau! Você não para de sair presente, hein? É muito presente! Eu amo esses lápis! Garrafa com canudo. Eu já vou adiantar. Uau! Uma garrafa de doce! Legal! Deixa eu ver aqui, Yoyo! Tia Vera para Yoyo! Isso é muito legal! Papai vai adorar a brincadeira com você! Deixa eu ver isso! Bingo! Essa é para jogar com a vovó! Para jogar com a vovó nas férias! Pessoal, não sei se vocês sabem. Provavelmente não sabem que eu amo o bingo! A vela está cansada! Legal! É muita atividade, né? É muita atividade! O que mais? Que é esse daqui, ó? Massinha? Massinha! Mais o quê? Tinta! Para fazer muitas atividades, né? Não! Meu sonho é o seu! Ai! Deixem aqui nos comentários como é o seu Natal! Agora nós vamos tirar a foto da família! Vai começar a comer um docinho? Ai! Eu vou cair assim! Nossa! O que que é aquilo lá? O que que é o nome? Para tirar a foto! Vamos tirar a foto? O que é aquilo ali? O quê? Isso atrás do pai? O quê? O que é isso? O quê? O quê? Meu Deus! O quê? O quê? O quê? Que legal! Eu acho que o Papai Noel deixou esse depois! O quê que tá acontecendo aí? Acho que ele não é teu, né? Hã? Será que... Eu acho que um é teu e o outro é da Lela! Nossa! A outra da Lela! Pega aqui, sabe que não tem nada aí? Será que é teu? O quê que é isso? O que tem aí dentro agora? O que tem aí dentro agora? Meu Deus! Nossa! Nossa! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu também pergunto, o que é isso? Eu pergunto... Tem mais coisas aí? Ah! Que cara é essa, Goriá? Tá triste? Gostou, Ioiô? Mostra aqui o quê que é isso! Todo mundo quer saber! Gente, é um tablet! Eu tô muito feliz, eu ganhei uma bike e um iPad, eu tô muito feliz, é o melhor Natal da minha vida! Essa foi a surpresa da Yoyo. Pessoal, e esse foi o nosso Natal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se você gostou desse seu like, se inscreve no canal e me siga nas redes sociais. Ah, e com certeza o melhor Natal é o seu. Porque você tá com a sua família e quem você ama. Eu vou pôr uma fotinha aqui da nossa família. E nos próximos vídeos eu vou mostrar tudo que eu ganhei e como brinca. Então, já se inscreve no canal e aproveita e ativa o sininho pra você receber todos os vídeos novos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e aproveite e ative o sininho. E nós separamos dois vídeos muito legais pra você.